Galera, eu acabei de entrar nesse servidor aqui do Brookhaven e o mais legal de tudo é que eu descobri que tem uma fã minha aqui, cara. E bom, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Eu vou literalmente testar essa fã. E cara, vai ser muito engraçado porque literalmente eu vou virar um pobrezinho e depois eu vou virar um mandrake também, né? Então vamos ver como essa fã vai tratar o pobrezinho e como ela vai tratar o mandrake. Mas pra esse teste funcionar, você precisa deixar o like e se inscrever no canal. E se você comentar 400 O-Books, você vai participar de um sorteio de 400 O-Books de graça, beleza? Bom, cara, vamos parar de enolação. Deixa eu voltar aqui pra casinha do GD. E cara, eu literalmente tenho que virar um pobrezinho e depois encontrar ela. Então pera aí, né? Vamos começar o teste. Primeiro eu já vou remover todos os acesórios que eu tô utilizando na minha skin mandrake. E bom, eu tenho um personagem que é bem engraçado, que é literalmente esse Bacon. Bacon, na verdade, não, né? Eu acho que tá mais pra noob. E a questão é, será que eu consigo virar um noob profissional? Pera aí, vou colocar a minha cor amarela. Será que se eu remover esse cabelo, não vai servir um noob mesmo? Bom, cara, como a nossa skin tá bem aleatória mesmo, eu já posso testar a minha inscrita. E cara, diz ela que é muito meu fã. Cara, vamos ver se é verdade. Bom, pra gente testar ela, primeiramente, eu tenho que encontrar qual é a casa dela. E ó, pera aí, essa aqui é uma tal de Emily, não é essa casa aqui não. E bom, pra ser sincero, eu acho que eu já descobri, ó. Ela tá nessa lojinha aqui. E ó, pera aí, deixa eu dar uma olhada. Será que é essa aqui mesmo? É, aquela loira ali mesmo, galera. Bom, tudo bem. Já que ela não viu eu me disfarçando, eu tenho certeza que esse teste vai dar certo. Então, pera aí, cara. Bom, vou chegar aqui na loja dela direto. E ó, aparentemente, a loja tá aberta. E ó, já tô aqui na frente dela. E cara, ela já tá me olhando. Será que ela vai me atender? Bom, eu mandei aqui pra ela. Oi, moça. E ela mandou, o que você quer? E eu perguntei, o que você vende aí? E ela falou, vendo muitas coisas, mas você não compraria. Oxe, cara, pra ser sincero, eu achei isso bem desumilde. E eu mandei, mas por que não compraria? E mandei uma interrogação, cara. Porque, é sério, eu não entendi nada disso. E cara, ela mandou algumas tags, que é alguma coisa bem suspeita. E depois falou, por que você é pobre? Oxe, cara, que isso? Só porque eu tô de noob aqui e ela me chamou de pobre. E eu falei, não sou pobre não, só sou noob. E ela falou, então, segura seu noob. Banido. Banido da casa, cara. Que isso é? Ela é muito desumilde. Bom, galera, pra ser sincero, eu tô bem surpreso que uma fã do GD é capaz de fazer isso. E pelo jeito, ela não viu meu nome no chat, né? Senão, ela não me trataria assim, não. Ai, meu Deus do céu, galera. Ai, eu não tô acreditando que uma fã minha fez isso comigo. Mas é aquilo, né? Será que essa fã minha, ela gosta do GD por causa dos ID's? Bom, eu não faço ideia, mas se ela gostar dos ID's, eu vou virar o Mandrake mais bonito agora. Porque é claro que eu vou virar o Mandrake agora e ela com certeza vai se arrepender. E, cara, vocês vão ver que ela vai me tratar bem demais, cara. Beleza, já cheguei aqui na minha casinha. Vamos lá, GDzinho. Eu espero que não tenham me roubado. E é, na verdade, não vão me roubar porque eu deixei o cofre aberto. Não entendi foi nada. Mas tudo bem, pera aí. Deixa eu me ajeitar aqui na minha caminha. E, cara, pra mim tornar um Mandrake, eu vou tomar minha expansão mágica aqui, beleza? E, cara, a gente vai virar o melhor Mandrake do servidor, beleza? Então, bora lá. 3, 2, 1 e... Tudo muito bonito, chique e especial. Beleza, cara, eu já tô bem bonitão aqui. Tá na hora da gente testar aquela menina de novo. O problema é que eu já tô banido. E, ó, a casa dela tá aqui na frente e, pelo jeito, tem alguém lá dentro. E, pera aí, será que eu consigo ver alguma coisa? Ó, na verdade, eu consigo sim. E eu não sei se dá pra ver direito, mas tem um tal de Neymar Júnior ali dentro. E eu não tenho certeza se ela tá falando com ele. Oxe, ele caiu duro lá dentro. Que isso? E é, pelo jeito, ele também foi banido da casa da minha fã, cara. Não acredito nisso, não. Bom, eu não faço ideia do que eu posso fazer. E a única coisa que eu posso fazer, na verdade, é esperar ela sair dessa casa. E, cara, pelo jeito, tá dando certo. Olha só quem saiu lá pra fora. Inclusive, ela já tá até olhando pra mim. Bom, eu não tenho certeza, mas, ó, ela tá olhando pra mim sim, galera. Meu Deus do céu, deixa eu sair correndo por aqui. Porque ainda não tá na hora de testar ela, né, cara? Eu tava dando uma olhada aqui nas câmeras da cidade. E olha só quem eu encontrei na casa número 11. É ela. E, cara, aí eu vou teletransportar aqui já. E, bom, ela tá do lado dessa menina. Será que é amiga dela? Bom, eu não sei. Mas, ó, pelo jeito, ela virou pra menina. E, ó, ela mandou um oi aqui pra ela. E será que essa Moon aqui é amiga dela? Eu não tenho certeza, não. Mas, se for, com certeza ela é uma desumilde. Ó, a Moon também mandou um oi pra ela, cara. Bom, ela perguntou, tudo bem? E, ó, a outra falou que sim, beleza. E, oxi, a lua pediu pra carregar ela, cara. Olha isso, elas tão entrando pra essa casa. E, bom, eu não tenho certeza do que elas querem fazer. Mas eu vou entrar na casa também, quero nem saber. Bom, tô aqui dentro da casa. E, ó, será que essa loirinha vai ser desumilde comigo agora? E, bom, eu não sei. Mas a menina falou aqui, oxi. E será que essa Moon aqui vai me banir? E, cara, não... Banido. Eu fui banido de novo. Eu, literalmente, fui banido pela loirinha. E, agora, essa tal de Moon me baniu também. Que isso? É, galera, eu não tô valendo nada mesmo. Eu já fui banido por duas meninas. E, cara, mesmo sendo mandrake. Ai, cara, agora eu não sei o que fazer. Eu já, literalmente, fui banido de duas casas seguidas. Mas eu preciso insistir, né? Ela, literalmente, é minha fã. E eu preciso saber se ela vai ser humilde com o GD, né, cara? Então, peraí. Vamos procurar ela de novo? E, ó, eu acho que a casa que eu fui banido foi essa casa aqui. E, peraí. Olha só as duas aqui na frente, cara. Peraí. É... Eu vou chegar aqui na frente? E eu perguntei, por que me baniu? Porque, literalmente, ela foi muito desunilde fazendo isso. E, cara, será que essa menina vai ter alguma resposta? E ela falou que você não falou nada e agora me desbaniu. E eu mandei pra ela, mas você nem falou comigo. E, cara, eu, literalmente, nem falei com nenhuma dessas duas. E ela também nem falou comigo. Como é que ela quer conversar? E, oxe, cara, a loirinha aqui falou, você é um gato. A loirinha é minha fã, cara. Que isso? Bom, quer saber, cara? Eu vou pedir pra carregar minha fã, pra ver o que ela vai fazer. E, ó, eu fiz o pedido. E, cara, aparentemente ela não aceitou, mas ela voltou aqui pra minha frente. E, peraí, eu não consigo carregar ela. Peraí, ó. Eu vou fazer o pedido. E pronto, galera. Ela aceitou o pedido. Ó, a minha fã tá aqui no meu ombro. E já que ela tá aqui no meu ombro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar ela pra minha casa. Beleza, Chede. Tô chegando aqui na minha casa. E eu vou ter uma conversa bem séria com ela. E como a conversa é séria, cara, eu vou trancar a minha casa aqui, ó. Peraí, deixa eu trancar a casa. Ai, eu vou morrer. E ela continua aqui. Bom, eu mandei aqui, e aí, bebê, pra minha fã? E ela falou aqui, oi, gatinho. E eu perguntei, o que faz por aí? E ela falou, nada demais até te achar. Chachar? Ah, tá, acho que ela falou achar. Vai, vai, que burra. Dá zero pra ela. E eu perguntei, como assim, bebê? E ela mandou, você é um gato, RSSS. Oxi, cara, ela tá me estranhando mesmo. E eu falei, eita, o que tu quer? E ela falou, te beijar, bebê. Oxi, cara, que isso, meu Deus. Vou subir aqui pro segundo andar, porque, é sério, galera, essa menina aqui é minha fã. E quando eu era um pobrezinho, ela me tratou muito mal, cara. Inclusive, ela até me bandiu da casa dela. E agora que eu virei um mandrake, ela quer me beijar. E é sério, galera, eu tô com muita vergonha, tô aqui escondido no banheiro. E, cara, eu espero que ela mesmo me encontre. Oxi, olha quem chegou aqui. Ai, meu Deus do céu, galera. Será que eu me entrego? Será que eu falo que eu sou o GD? Bom, eu mandei aqui, moça, tu sabe quem eu sou? E ela mandou algumas tags e mantou tags de novo. Será que ela tá falando alguma coisa suspeita? E agora ela falou não. E ela tá mandando muitas tags, cara. Será que essa menina tá falando alguma coisa proibida pra mim? E olha isso, ela não para de mandar tags, cara. Ai, meu Deus do céu, eu tô me complicando aqui, galera. E eu mandei aqui, vou te falar quem eu sou. E ela mandou aqui, ok. E eu falei aqui pra ela, eu sou o GD Playz. Joel! E ela mandou aqui, meu Deus, cara. E eu achei, ela fechou o jogo, galera. Ela literalmente sumiu. Pera aí, não é possível que minha fã fez isso, cara. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver a minha porta aqui da casa. E, cara, ela literalmente sumiu mesmo. A casa dela era bem aqui. Bom, galera, eu não acredito. Minha fã me humilhou quando eu era um pobrezinho. E depois que eu virei um mandrake, ela tentou me beijar. Ai, cara, eu não acredito que isso aconteceu comigo, galera. Galera, primeiramente, só porque eu era um pobrezinho, a minha fã me baniu. E depois que eu virei um mandrake todo bonitão, ela tentou me beijar, cara. Vocês acreditam nisso? Bom, comenta aí o que você acha sobre isso, galera. Eu achei isso aqui meio constrangedor. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. E, cara, se vocês querem que eu teste mais fãs aqui no Brookhaven, comenta aí que eu quero saber, beleza? E também comenta seu nick aí que eu vou adicionar muitas pessoas. E, cara, talvez eu teste você no próximo vídeo, tá bom? Ai, cara, eu não sei muito bem o que eu vou fazer hoje. Porque eu acabei de entrar no servidor e eu tô meio perdido ainda. Mas, ó, tem algumas casas aqui nesse servidor e eu espero que ele seja brasileiro. E, ó, pelo jeito, essa casa aqui é de uma tal de Silvana. E, ó, ela tá aqui parada. E tem mais três casas aqui pra cima, galera. E, pelo jeito, eu vou tentar espionar alguma pessoa. E, ó, pelo que eu vi, tem mais uma menina aqui nessa casa. E, ué, ela tá lavando a mão? É, pelo jeito, ela tá lavando a mão. Então, ela não tá fazendo alguma coisa muito interessante pra gente espionar. E, ó, tem mais duas casas aqui no Morro dos Mandrakes. E será que as pessoas que estão aqui são mandrakes mesmo? Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Tem um cara assistindo aqui o filme do Golfinho. E, é, a pessoa que gosta desse filme aqui é o Magal, galera. Inclusive, ele tinha até comentado comigo. Mas, beleza, né? Deixa eu ver essa última casa aqui que tá no Morro dos Mandrakes. Será que eu consigo pular daqui em cima? Bom, não tenho certeza. Pera aí, ó. Pula, pula, pula. Ai, não consegui, cara. Pera aí, deixa eu pegar impulso. Ai, beleza. Consegui agora. E, ó, aqui também nessa casa tem uma menina. E, aparentemente, ela também tá lavando a mão. Ué, cara, o que que essas meninas têm? Que elas ficam lavando a mão ou será que ela tá lavando a louça? Agora, eu não faço ideia. Mas, tudo bem, cara. Eu acho que eu vou passar de casa em casa. E vou tentar conversar pra gente saber o que que as pessoas vão falar. Beleza, galera? Então, já que minha casa é essa aqui, eu vou nessa primeira que é a primeira casa, né? É a mais perto. E, bom, eu não sei se eu aperto a campainha ou se eu invado a casa direto, não faço ideia. Mas, ó, eu apertei a campainha aqui pra ver. E, ó, eu tô esperando. E, ó, pelo jeito, a loirinha tá vindo aqui, cara. Meu Deus do céu, ó, ela tá na minha frente já. E, cara, eu não gostei muito não, porque ela chegou muito perto de mim, mas tudo bem, né? Bom, acabei de mandar um oi, moça, pra ver o que que ela vai falar. E, ó, ela respondeu. Oi, o que você quer? E eu perguntei. Tudo bem? Só quero conversar. E ela falou, tudo sim, por quê? E eu falei, por quê o quê, cara? Porque eu só perguntei se ela tava bem. E ela falou, ai, sai daqui. Oxi, cara, que menina ignorante. E ela entrou pra dentro da casa de novo. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Olha isso, ela voltou pro mesmo lugar que ela tava. E, cara, pra ser sincero, eu não esperava por isso não, galera. Ela me tratou muito mal, cara. Ela nem perguntou se eu tava bem e mandou eu sair da casa dela, né? Mas tudo bem, pelo menos ela não me baniu. E vocês viram que ela era Mandrake, né, galera? Deixa eu vir aqui na segunda casa. E dessa vez vai ser diferente. Eu já vou chegar invadindo a casa da moça. E, ó, dessa vez, essa menina aqui não é Mandrake, galera. Bom, mandei um oi aqui pra ela. E ela continua lavando a mão. Que isso, cara? E, ó, ela mandou um oi pra mim com três i. E, cara, isso significa uma coisa boa, né? Pelo menos ela quer conversar com o GD. E eu perguntei, tudo bem? E ela respondeu, tudo sim. E você? E eu falei, que bom, estou bem. E, cara, pra ser sincero, essa menina aqui foi muito humilde, galera. Inclusive, ela falou assim, que bom, precisa de algo? E eu falei, preciso não, mas obrigado. E ela falou de nada. Nossa, cara, pra ser sincero, eu acho que eu nunca encontrei uma menina tão humilde assim no Brookhaven. Mas tudo bem, eu acho que a nossa conversa vai se encerrar por aqui. Eu falei, vou indo agora, bye. E ela falou, tchau, até a próxima. É, cara, essa menina aqui foi aprovada, galera. Pra ser sincero, ela foi muito humilde com o GD. Diferente dessa aqui, né, galera? Que mandou eu sair da casa dela, mas tudo bem. Agora eu vou pra essa terceira casa que tá aqui no Morro dos Mandrakes. Deixa eu dar uma olhada. E o cara continua assistindo o filme do Golfinho, cara. Bom, tudo bem, né, vou invadir a casa dele com tudo aqui também. Quero nem saber pra gente conversar com esse doido. E eu mandei, e aí, cara? Bom, e ele mandou um oi aqui pra mim, meio seco, né, mas tudo bem, né? E ele já perguntou, tá fazendo o que aqui? E eu falei, só dando uma volta, porque é sério, né? Eu só tô dando uma volta aqui no Brookhaven pra ver o que as pessoas vão falar comigo. E agora ele falou, ah, tá, RS, RS. E eu fiquei sabendo que RS, RS é uma risada, né, cara? Tudo bem, pelo menos ele tá rindo. E cara, pra ser sincero, eu tive uma ideia. Eu vou tentar falar com esse cara aqui pra ele ir na casa daquela menina testar ela. E eu já mandei, cara, me faz um favor. E ele mandou o uau. Não, na verdade eu acho que ele falou o uau, né? E eu falei, testa sua vizinha. E ele perguntou, a da frente aqui? E é, pelo jeito ela conhece ele. E eu falei, sim, a loirinha. E ele falou, o que eu ganho com isso? Meu Deus, cara, que cara interesseiro, galera. Mas tudo bem, né? Já que vai ser um favor pro vídeo, eu falei pra ele, eu posso te dar Robux. Olá, eu gosto de dinheiro. E ele falou, é, beleza, é pra A. E ele mandou um A de novo. Bom, eu acho que ele tava falando, é pra já. E olha isso, cara. E ele já levantou do sofá e tá indo pra casa da menina. Beleza, né? Eu acho que eu arrumei um conteúdo muito bom pra gente ver. E ó, ele parou ali na frente. E cara, será que ele vai apertar a campainha? Pra ser sincero, ele já entrou na casa com tudo, cara. Que isso? Bom, beleza, né? Eu acho que eu arrumei um conteúdo muito bom pra gente ver aqui, cara. Esse teste com certeza vai ser muito bom. E será que ele já tá conversando com essa menina? Ó, eu consigo ver aqui. Ó, eles tão ali na frente, galera. Tão vendo bem aqui? Bom, pelo menos ele não foi banido. E cara, será que eu consigo encostar aqui e ver o que que eles tão conversando? Bom, ele mandou um oi pra ela, galera. E cara, eu consigo ver tudinho daqui. Que sorte, cara. E ó, ela mandou o que foi e mandou duas interrogações, cara. Nossa, que menina ignorante. E ele perguntou, tudo bem, vizinha? E ela falou, pra você não. Negos, cara. Ela é realmente muito ignorante, galera. E ele perguntou, por que não? E mandou algumas interrogações, cara. Que isso? Ele é muito ignorante. Ele não, né? É ela, meu Deus do céu. Tô ficando até assustado, galera. E ó, ela mandou algumas hashtags. E cara, eu tenho quase a certeza que não é algo muito bom, né, galera. Porque pelo que a gente viu, ela não é nada humilde. E ela falou de novo, por que você é pobre e chato? E ele respondeu, nossa. Pra que isso? E ó, ela falou alguma coisa. Só que eu não tô conseguindo ver, cara. Por que a mensagem dele tá na frente? E ó, agora eu consigo ver. Ela falou, ai, sai fora, vai. Ué, será que ela tá expulsando ele da casa dela? Ixi, cara, olha isso. Ele foi banido, galera. Meu Deus, cara. Ih, e ela tá voltando pra lavar a mão de novo. Meu Deus do céu, galera. Vocês viram que ela tá sendo muito desumilde com ele? Mas pelo que eu entendi, ela só foi desumilde porque ele é pobre, cara. Bom, deixa eu vir aqui pra casa do meu amigo. E cara, eu espero que ele chegue logo aqui, né, galera? Ó, depois de um tempão, ele acabou de chegar aqui na casa de novo, galera. E eu mandei pra ele aqui. E aí, cara? E ele falou, nossa, ela foi muito ruim. E eu falei, eu vi. Depois minha DD, vou te dar robux. Porque é sério, galera. Esse cara aqui foi muito gente boa de testar a vizinha dele. E, cara, ele inclusive foi banido. E, ó, ele falou aqui pra mim, vira mandrake e vai lá. É, eu acho que foi uma boa ideia. E eu falei, beleza, vou fazer isso. E, cara, o inscrito deu uma ótima ideia, galera. Então, pera aí, ó. Deixa eu vir aqui no quarto do inscrito. E, cara, eu tenho que virar bonitão. Como se eu tivesse bastante dinheiro. Então, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui nas roupas. Bom, eu só não tenho certeza que roupa que eu vou colocar, cara. Será que eu coloco uma roupa chamativa assim? Ou eu coloco uma roupa musculosa, cara? Agora eu tô bem indeciso. Bom, eu acho que eu vou ir sem camisa sim, cara. Eu vou desse jeito. E eu vou ir lá, né? Ó, meu inscrito tá esperando aqui. Pera aí, deixa eu falar que eu vou lá. E eu mandei aqui pra ele. Vou ir lá na casa. E ele falou, beleza, boa sorte. E ainda falou que vai assistir filme, cara. Meu Deus, ele gosta muito do filme dos golpinhos. Inclusive, ele já até sentou aqui no sofá dele. E o filme do golfinho tá passando ainda. Bom, tudo bem, né? Vamos parar de inulação. Tenho que vir aqui na casa dessa desumilde. E, ó, pera aí. Tô chegando aqui bem de boa. E ela continua lavando a mão. E, ó, só foi eu chegar aqui perto, cara. Que ela já virou pra mim. Tá chegando muito perto. Oxi, pera aí. Calma aí, moço. Sai fora. É isso, rapaz. Tem calma, rapaz. Tem calma. E eu já fui bem reto com ela. Eu mandei oi, bebê. E olha isso. Ela já falou, oi, gatinho. E eu mandei pra ela, tudo bem, princesa? E ela já respondeu, melhor agora. E você? Meu Deus do céu, galera. Essa menina aqui tá muito pra frente. E eu falei, que bom, tô bem. E ela perguntou pra mim, chegou agora no servidor? E eu mandei pra ela, sim, agora pouco. E é, galera. Eu cheguei mais ou menos uns, sei lá, uns 15 minutos. E tô conversando com o povo do servidor. E essa menina aqui foi desmuda e agora tá sendo interesseira comigo. Bom, ela mandou aqui pra mim, bora ali. E eu perguntei onde. E ela falou, aceita aí. Ué, pera aí. Deixa eu ver. Será que ela pediu pra me carregar, cara? E ela realmente pediu pra me carregar. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. Onde será que essa menina vai me levar? Bom, eu não sei. Não faço a mínima ideia. Mas olha isso. Ela tá me levando aqui pra parte de cima da casa dela. Oxi, cara. Ela me trouxe aqui no banheiro. Pera aí. Deixa eu ficar aqui no chão pra ver o que ela vai falar. E eu perguntei aqui pra ela. O que tu quer aqui? E ela falou, bora. TMR? Ué, o que é TMR, galera? Eu não faço ideia. E eu perguntei, o que é TMR? E ela respondeu, tomar. Ué, tomar o quê? E eu perguntei, tomar o quê? E ela falou, banho junto. Meu Deus, cara. Que que sou essa interesseira que é tomar banho junto? Você é doido? Isso não pode, não. Ai, meu Deus do céu, galera. Eu não acredito que eu vi isso aqui no Brookhaven. Primeiro, eu conversei com aquela menina que foi desumilde comigo. Que foi essa moça aqui do trailer. Já essa segunda aqui foi muito humilde comigo. E ainda mandou... Mandou eu voltar lá, cara. Ela foi muito humilde. Esse inscrito aqui foi bem gente boa. Porque ele testou essa menina aqui pra mim. Inclusive, eu vou adicionar ele pra dar Robux de graça. Agora, essa interesseira da última casa... Ela quer fazer coisa proibida comigo no Brookhaven. Cara, eu quero que você comente se isso é proibido aqui no Brookhaven. Porque pra mim é, galera. Pra ser sincero, eu não suporto isso aqui no Brookhaven. E cara, se você quer parte 2 desse vídeo... Eu quero que você deixe o like no vídeo. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pra você não perder a continuação. E cara, a meta desse vídeo aqui é de... Pelo menos... 550 likes, beleza? Então já deixa o likezão aí. E é claro, né? Se você quer participar de um vídeo do GD. Igual aquele inscrito participou. Você tem que se inscrever. E deixar o like nesse vídeo, beleza? E comenta aí nos comentários o seu nick. E comenta aí eu quero participar, tá bom? Mas é isso, é. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando no Brookhaven. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD na situação. Até o próximo vídeo, galera. Fui!